Música Para com isso, chega de brincar com o meu coração Você não leva a sério a nossa paixão Se é desse jeito, tô caindo fora Meu compromisso, tá firme, tá voando, tá na minha cara Entenda de uma vez que a doença não sai Se a gente não se entender Em cada vez que você vai embora Mesmo sabendo que chega lá fora Vai se arrepender Já tô cansado nessa cachorrada A gente brinca e eu vou pra falar Mas só quero você Desse jeito não dá Você tá ligado que eu já tô doente Por isso vai em falta de nós dois Já perdi o juízo Já tô ficando um pouquinho do velho Eu tô morrendo mesmo de pegar De quem o jovem diz que é feliz E cada amiga você vai embora Mesmo sabendo que chega lá fora Vai se arrepender Já tô cansado nessa cachorrada A gente brinca e eu vou pra falar Mas só quero você Desse jeito não dá Daqui pra frente, mas é diferente Você tá ligado que eu já tô doente Quando eu estima em falta de nós dois Já perdi o juízo Já tô ficando um pouco do velho Eu tô morrendo mesmo de inveja De quem não chora e diz que é feliz Desse jeito não dá O cachorreira dançando cachorrada Vai falar mais do que Hoje tem hein moleque Hoje tem Qual é o histórico lá do seu nome? Muratano? Tem o que? Paulas Casal Tem o que? Tem o que? Tem o que? Tem o que?